Olá amigos do YouTube, aqui é o Goiânio do Canal do Verde Sejam bem-vindos a mais de mim no canal Hoje eu vou mostrar mais uma técnica super top Top, top, no extremo Hoje a gente vai Vou mostrar pra vocês um enraizamento na água Na estaca de goiabeira E essa estaca de goiabeira Nós vamos enraizar ela Na horizontal A gente vai cortar assim Você vai pegar uma estaca top Tipo essa, uma estaca não velha Daí você vai cortar aqui E vai cortar aqui Você vai deixar ela num tamanho assim De oito centímetros Daí aqui ó A gente vai fazer assim ó A gente vai tirar essa parte aqui ó E vai tirar aqui Se você quiser fazer com ela Assim também ó Mas é mais difícil Pra sair brotação Então é bom fazer Onde tem saída de galho e folha E a brotação aí Vem mais rápido Aí você vai pegar Uma lâmina E vai tirar assim ó Você vai tirar Não vai tirar embaixo dela Você vai tirar na lateral assim ó Vai tirar aqui ó Vai tirar a casca aqui ó Na lateral Porque ela vai ficar assim ó Ela não vai ficar Nem pra cima E nem pra baixo Ela vai ficar De lado Corte ó Aí você vai fazer assim ó Vai tirar ó Se você quiser fazer com a estaca mais espessa Também mais grossa Você pode ó Você vai fazer assim só E aí Você vai usar uma espuma como essa ó É uma espuma dura ó Porque a espuma ela encharca Depois ela encharca Aí ela não tem mais quem seque ela Ela vai ficar encharcada pra sempre Daí a gente vai cortar Um pedaço dela assim ó Vai cortar Ó E aí a gente vai Você vai medir o teu recipiente ó Pra que ele fique próximo assim de Apertado ó Aí você vai cortar o tamanho ó Vamos cortar aqui certinho Daí você vai colocar lá ó Ela vai ficar assim ó Aí Você vai pegar a tua estaca E vai fazer isso ó Vai prender ela aqui ó Ela vai ficar presa aqui ó Vamos afundar ela mais aqui ó Ela vai ficar assim ó Presa na espuma E aí você vai Vamos cortar aqui um ladinho só aqui ó E aí ela vai ficar assim ó Depois Você vai pegar um dentinho de alho assim Desse ó Bem no capricho Vai descascar ele ó E aí você vai colocar Só quatro pedacinhos assim ó Ó Vou cortar um Dois Três Quatro Quatro pedacinhos de alho Daí você vai colocar lá Vai adicionar água Depois que essa espuma encharca Daí não tem mais quem Quem Faça ela secar não Ela vai ficar assim ó Sempre mantendo o nível da água Pra não A estaca não ficar fora da água Depois você vai colocar ela Numa sacolinha Se você quiser colocar A sacolinha Você coloca Senão você Tampa ela ó Igual a minha Essa aqui ó Daí ela ficou fechada Quando Vou abrir de novo Pra mostrar pra você Quando ela tiver Com a brotação Dez centímetros Doze centímetros Daí você não precisa mais Colocar nada E estufa nada Você deixa Ela até Doze centímetros O comprimento Do broto Que ali vai sair Um ou dois brotos No máximo Dois brotos Geralmente Quando faz assim Quando você faz Esse método Com essa estaca Como nós cortamos Ali o galho Pequeno galho E do lado da folha Onde a folha estava Vai sair um broto Maior Mais assim Vistoso Mais bonito E um menor Pequeno Daí aquele menor Você corta Daí você vai Tampar Né Quase igual Aqui nós já Nós já fizemos E depois Você vai Deixar num lugar Assombreado E um lugar Que não Possa estar Muito quente Pra não Esquentar a água Lá no recipiente Onde tem Ventilação Aí pode Deixar assim ó Não precisa Colocar estufa Nada Não precisa Colocar Em lugar escuro Não tem problema Aí eu vou mostrar Uma que eu tenho Aqui pra vocês Ó Essa minha aqui ó Eu mantive ela Nesse Nesse estado Porque ela Eu tirei Quando eu tirei A A estufa dela Ela deu uma Meia desequilibrada Porque ela não Estava ainda Na época certa Então Aí por isso Que eu falei Naquela ali Que se você Ela precisa Estar com Assim Ela vai sair Raiz Tá Mas se ela não Tiver Com o broto Acima dos 12 centímetros Com 4 folhinhas 5 Máximo 6 folhinhas Você não consegue Porque Ela é Assim Ela toma um choque Né Então é É bom cuidar Né Nessa parte Porque Depois do enraizamento Ah Enraizou Tá Beleza Tá Enraizou Mas só aqui Tem que cuidar Depois Né A gente vai Tirar aqui Ó Eu vou tirar Aqui a espuma Pra você ver Ó Como é que ela Tava Ó Olha aí Ó Aonde ela Tava E o nível Da água Sempre cuidando Ó lá Ó Como é que ela Fica Daí mais o peso Da estaca Ela abaixa Ó Porque essa espuma Ela não A tendência dela É não Não erguer Pra cima Da água Porque quando Ela encharca Daí ela pesa Ela fica mais pesada Daí a tendência É ela descer Quanto mais água Você coloca Mais ela vai descer Pra baixo E mais ela vai pesar Porque ela vai encharcar Então é mais ou menos Por aí Olha aí Ó E ela sai Inteira Por quê? Porque o alho É um antibactericida Fungicida Ele não vai deixar É Algum tipo de De Ser estranho É Atrapalhar O teu trabalho Então ela vai ficar Repousando em cima Da Da Ela fica assim Ó Ó Ela vai ficar Repousando em cima Da Da espuma Presa na espuma E não vai ter Nenhum tipo de problema Por quê? Porque Igual eu falei Vou Frisar novamente O alho Ele é um fungicida Um antibactericida Que elimina Qualquer tipo de fungo Depois é só Você cuidar E colocar Num substrato Ou terra Terra de barranco Ou Você plantar Onde você queira Num recipiente Maior Bem maior Do que esse Porque Ela vai Vai formar Uma Arvorezinha E vai começar A engrossar Esse caule Aqui Com Com seis meses Ele vai estar Grosso Então Ela precisa De bastante nutrientes Então é mais ou menos Por aí Então o nosso vídeo De hoje já era esse pessoal Você que não se inscrever No canal Se inscreva no futuro Futuro a cada milhão Segunda adiante Deixe seu like Compartilhe o vídeo Deixe seu like Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Um abraço Um abraço